Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltemos hoje o nosso olhar para Cristo crucificado. Apresentamos as nossas dores também, as nossas cruzes, os nossos problemas, dificuldades que estamos vivendo. Pedimos pela nossa saúde, pelo nosso trabalho, pelo nosso emprego. Pedimos pelos nossos familiares, por cada intenção que hoje vem em nosso coração. Mas, ao mesmo tempo, olhe para Cristo e pergunte a Ele o que Ele espera de você. O que Cristo quer de cada um de nós? Devemos também questionar isso a Ele. Sim, apresentar as nossas dores, as nossas intenções, abrir o nosso coração, mas, ao mesmo tempo, olhar e perguntar, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor espera de mim? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? O que eu devo fazer? Por que caminho devo caminhar? O que devo falar? O que devo fazer? Qual é a minha missão? Me clareie a cada dia essa minha missão para que seja feita a Tua vontade e não a minha. E vamos, sim, apresentando a Deus, porque Deus espera também de cada um de nós a nossa disponibilidade, porque Ele quer realizar as Suas obras, as Suas graças e bênçãos através de nós, nos utilizando como Seus instrumentos. Que sejamos os braços de Cristo, que sejamos a voz de Cristo, que sejamos as pernas de Cristo, possamos caminhar e que possamos refletir Cristo em nossa vida, no nosso dia a dia. Quando Ele estava lá, conversando com a Samaritana, no poço, Samaritana estava ali para pegar água, queria pegar água do poço. E nós também, nós vamos até Jesus para buscar água, para matar, saciar a nossa sede. Mas ali aconteceu, neste episódio, algo diferente. Jesus pediu água a ela. E quando nos aproximamos de Jesus, Jesus também pede algo de nós. Pede o nosso amor, a nossa disponibilidade. Pede os nossos pecados, os nossos erros. Vamos entregar tudo a Jesus, entregar a nossa vida a Ele. Porque Ele vem ao nosso encontro também, assim como veio ao encontro da Samaritana e pediu água, porque Ele tinha sede. Ele também pede o nosso amor. Porque Ele sabe que não por Ele ser um Deus carente, não. Porque Ele sabe que nós, se amarmos a Cristo, seremos felizes. Vamos saciar essa nossa sede, porque todos nós temos sede. Sede de alegria, sede de bem-estar, sede de paz. Todos nós buscamos isso na vida. E tantas pessoas vão em poços, vão buscar água em outros poços diferentes. Buscando na água do poço do prazer do mundo, do dinheiro, da fama, de tantos outros poços que nós encontramos aí pelo mundo afora. E essas pessoas estão buscando o quê? Estão buscando o prazer, a felicidade, a alegria. Mas Deus é esta fonte de água viva, inesgotável, de amor, de felicidade, de paz. Tudo aquilo que buscamos no mundo está ali em Deus. Por isso Ele pede de nós, dá-me a água, ou seja, dá-me o seu amor, dá-me a sua vida, porque aqui comigo você vai ter a verdadeira felicidade. E a gente tem que viver hoje essa experiência de estarmos unidos, Unidos ao nosso Senhor Jesus Cristo, olhemos para Cristo crucificado e perguntemos, Senhor, o que você quer de nós, de cada um de nós? E eu tenho a certeza que Ele vai responder aí no seu coração. Responder para você, para cada um. E que Deus abençoe muito a sua vida. Salve Maria Imaculada!